E aí, já chegaram? Já. Deixa. Deixa que eu faço pro senhor. E aí, Catarina? Demoraram, hein? Demoraram muito. Até fiquei pensando aqui que tinha fugido de novo. Continue cortando pra cá, lindinha. Pra cá. Que cara é essa? A cara que eu nasci. E se quer saber como foi meu dia, eu lhe direi. Foi péssimo. Portanto, não azucrine meus ouvidos. E quanto a você, lindinha? Me faça um favor, já que está parando o bigode desse grosseirão, corte também a língua. Não tem uma rígula. Mas é uma onça mesmo. Ô, lindinha, pode parar. Pode parar que o bigode e a barba já tá tudo bom. Não, seu pedido ainda falta um pouquinho. Não, não falta mais nada não, lindinha. Ô, você vai embora que eu quero falar com seu tio Calixto. Agora me diga, Calixto. Conseguiu descobrir alguma coisa? Tá sabendo se Catarina tá pretendendo ir embora? Ó, seu Petro, eu tenho uma coisa pra contar sim, mas o senhor tem que me prometer que vai ficar calmo. Eu vou ficar calmo sim. Agora você fala logo, antes que eu perco a paciência. A dona Mimosa escutou uma conversa entre a dona Catarina e o pai dela. Que conversa? A dona Catarina, ela tá fincando pé, ela quer a herança que a mãe deixou pra ela, né? E fez o pai prometer que vai dar o dinheiro pra ela. Isso eu já sabia, já. Que é por conta do casamento do pai com a sirigaita da Marcela. Ou tem outro motivo? Tem, seu Petro. A dona Mimosa tá achando que a dona Catarina quer pegar esse dinheiro e ir embora pra Zoropa. Ir embora pra Zoropa? É sim, seu Petro. Ela quer pegar esse dinheiro e viver longe do senhor.